Agradecer demais o pessoal da Secretaria Agradecer demais o pessoal da Secretaria Desde aparições de vultos, vozes e moradores que são chamados por um psiu E esse está conhecido Vamos dizer que realmente a Casa das Máquinas, que é a mais conhecida E muitos funcionários que realmente nos relataram que eles não gostam de ir lá Pessoas não tem nem vergonha, só tem medo Isso aí é normal, né, mano? O localzinho é bem pesado, né? Então assim, família, a partir de agora Fiquem com as extraordinárias imagens dentro do Edifício Copan A equipe KBC aqui com o nosso amigo Mário dando um apoio pra gente E assim, vocês vão se surpreender, né, pessoal? Com certeza E teve muita surpresa no decorrer dos corredores, pessoal Jesus amado Vamos, vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Salve galera do Sobrenatural, aqui Patrícia do Anjo Sobrenatural para mais uma análise com você. E você já viu que hoje é KBC no edifício Copan, um edifício gigante, é um bairro vertical na cidade de São Paulo. Então estamos chegando com a KBC aqui e eles estão indo para a casa de máquinas, que é onde o bicho pega, olha só. Aqui é a casa de máquinas, aqui está o comando elétrico do prédio, os motores dos elevadores e tudo o que se precisa para fazer um prédio desse tamanho andar. Eles estão dando um tour por aqui pela sala e vocês estão vendo aqui que o Mário também está com eles e tudo por enquanto, tudo normal. Olha só pessoal, eu tive que baixar o volume do vídeo bem baixo, porque o ruído das máquinas é insuportável. E olha só, o João está avisando ali que vai guardar o K2, porque afinal eles estão no meio da eletricidade ali e o K2 não vai resolver o problema deles. Já estão posicionando as bolinhas de toque ali, uma em cada canto da sala e vamos ver o que dá. Dá para ver que é uma sala muito bem organizada, muitas máquinas ali, armários de controle e as bolinhas já começaram a reagir. Nós ficamos sabendo de uma presença que é sentida... Presta atenção naquelas manivelas lá na parede, porque depois vai aparecer um negócio muito interessante. Agora eles vão para a segunda sala de máquinas, que diz que é onde o bicho pega muito mais do que essa primeira. Eles estão subindo ali então para a segunda sala de máquinas e nem um funcionário ali do prédio se anima a entrar. Olha ali a carinha dele. Mas a gente sabe que a cabeça não tem medo de nada, então bora para essa sala aí. A sala é muito igual a outra, olha só. Parece que é a mesma, né? Mas não é. Vários motores ali e tal. Já que nem na primeira vez, eles vão colocar as bolinhas ali em cada canto da sala para ver. Aí nessa sala aí diz que um dos funcionários que foi ver a máquina de um elevador, quando entrou aí, se deu de cara com o fantasma sentado em cima de uma máquina dessas aí. E ele ficou muito assustado e nunca mais quis entrar no local. Para você ter uma ideia. Exatamente. Agora olha só. As bolinhas já estão começando a dar sinal de vida. Com certeza tem algum espírito dentro dessa sala, né? Parece que aqui é muito mais pesado. Mas não, tudo mais pesado. Mas aqui parece que é algo mais presente do lado. João, por favor. Está louco na minha frente. Um detalhe. Isso aqui não é uma máquina. É apenas um armário, tá gente? Vamos deixar bem claro. Isso aqui é apenas um armário, não é uma máquina. Agora olha isso aqui para você ver. O João está passando a câmera térmica e ele acha isso aqui. Você viu? Sinceramente, eu fiquei na dúvida. Eu não vejo isso aqui como uma aparição. Eu fiquei muito desconfiado com isso aqui. Eu acho, gente, eu acho que para mim, para mim, eu não consideraria aparição, viu? Só que agora aqui, aqui vai ter uma legal. A câmera térmica, todo mundo aparecendo ali. E o João grava lá a escada da outra sala. E aqui, sim, pessoal. Aqui eu acredito que apareceu alguma coisa. Não parece alguém lá de em pé naquela porta lá? Olha só. Parece até duas pessoas, ó. Uma aqui e outra aqui. Vocês estão vendo? Aqui, sim, pessoal. Fiquei impressionado com essa imagem aqui. Aquela primeira eu achei que não é nada. Mas essa aqui, levei fé. E você? Deixe nos comentários aí. O que você achou? Gleice, montou na sua frente, cara. Holograma. Montou? Montou na frente do Gleice. Câmera SLS. Tem pequeno probleminha para anunciar o nome da câmera, mas ela é muito 10. Então, ela pegou ali o holograma na frente do Gleice. Você viu? Montou na sua frente. Esse é do Gleice. Mas ele pegou um na frente. E aqui, ó, passa um negócio. para o outro lado da sala e faz um barulho. Olha só. Você viu? Quando chega lá do outro lado, dá um estrondo. E aqui também passa alguma coisa muito perto do Gleice. Olha só. Brilhando. Você viu? E um holograma de alguém em cima dessa máquina também. E vem de encontro ao relato do rapaz, funcionário do prédio, né? E aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Nessa cena. Olha só. O Mario aqui está mostrando que ele viu uma imagem como se fosse o Pedro aqui. E quando ele passa, acontece de mexer aquela manivela lá atrás. E eu vi... Presta atenção. A materialização perfeita. O Pedrinho. Impressionante. Olha só. O Rio de Ava. Então ele está explicando ali que ele viu o Pedro naquele campo. Presta atenção nessa manivela aqui. Agora ele vai passar e vai mexer aquilo ali. A grande dúvida é... O Mario estava tão perto assim da manivela para mexer nela? Não parece, pessoal. Porque ele vai saindo, ele vai vindo mais para frente, para longe da parede. Olha. Então, não tem como a gente ter uma certeza se foi o braço dele que pegou na manivela ou se foi alguma manifestação. Porque exatamente ali ele viu alguma coisa estranha. Tanto é que ele chamou o João, né? Então eu quero que vocês coloquem na descrição e nos comentários o que você achou. É o braço do Mario que mexeu naquela manivela ou foi uma manifestação sobrenatural? Quero saber a sua opinião. Quem é que você aparta do João Paulo? Entendeu? Entendeu? É algum amigo seu? É você? Continuando então. O João e o Joe entram nessa segunda sala de máquinas aí. E na escada já, já desce um negócio aqui na frente, ó. Você viu? Nossa, passou o negócio na frente da câmera. Passou? Passou. Olha de novo em câmera lenta aqui, ó. Vai passar alguma coisa de cima pra baixo. Você viu? Olha o print aqui. Pra mim, eu acho que isso aqui é uma energia que passou aqui, pessoal. Olha. Não tem jeito de inseto, viu? É uma energia. Completamente escuro na sala e eles estão ali dando uma varredura com a câmera noturna. Agora eu quero que vocês prestem atenção na próxima cena aqui, ó. Eles estão fazendo a comunicação com o espírito que está ali e o João fica meio amuadinho. Ele encanta, ele fica meio que passando mal. Logo ele vai sair dali. Escutou? Falou o João? João! Oi? Não, João! Chamou você com esse futebol. Está se sentindo meio tonto, talvez alguma coisa aconteceu. E ele resolve sair da sala porque está muito pesado lá o clínico. E aí quando ele desce, ele quase cai, ó. Ele vai dar um tempinho lá embaixo, tomar um ar. Enquanto isso, o Pedro e o Joe conseguem ainda fazer, e o Mario conseguem ainda fazer, o Spirit Box lá dentro da sala. Você não gosta de fazer isso aqui? Aí, ó, tem essa sombra estranha aqui na parede, que era justamente onde o João estava. Vê se não aparece a sombra de alguém nessa parede aí. Eu achei bem estranho. Você não quer deixar algum... Mas pode ser, sim, jogo de lanterna com as coisas que tinham ali naquela sala. Mas, que parece uma sombra humana, parece. Por que você guarda tanto rancor? Então, essa foi a nossa análise de hoje. A KBC no Edifício Popan. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. E, claro, o link está na descrição. É até a semana que vem, pessoal. Fui!